Então, bem-vindos à segunda parte deste seminário. Este painel nós montamos precisamente com três pessoas que conhecem profusamente a obra de António Reis e Margarida Cordeiro e que já escrevem sobre ela há muitos anos e por isso também é uma honra muito grande para nós tê-los connosco. O primeiro, a primeira comunicação é do Tiago Batista. O Tiago é o diretor do Arquivo Nacional das Imagens e Movimento, o Centro de Conservação da Cinemateca Portuguesa, é doutorado pela Universidade de Londres, pelo Birberg College e é docente de cinema na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa e investigador do Instituto de História e Contemporânea da Nova. Não? Foi membro fundador da IEM, a Associação de Investigadores da Imagem e Movimento e também fundador da ANICI, Revista Portuguesa da Imagem e Movimento e como disse, publicou profusamente sobre o cinema português e é provavelmente neste momento o maior responsável pela grande digitalização que está a ser feita de todo o cinema português e que é um trabalho único dos próximos anos que ele também vai falar um pouco. Tiago. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. É um prazer poder falar destes filmes e destes trabalhos e sobretudo ter ouvido já a professora Filomena Molder e a Joana, esqueci-me do apelido, Guerreiro, com a intervenção muito interessante sobre a exposição. Onde o Jaime também, eu não visitei a exposição, sei que o Jaime acompanhou a exposição, o filme, e tenho, espero, espero, ainda, até quando posso? Tenho que digitalizar menos filmes para poder ir à exposição. A professora Filomena Molder tem a sua mala amarela, eu tenho uns óculos com lentes progressivas novas e que são um grande desafio e não tenho uma apresentação, queria ter, agora queria ter, uma apresentação como a da Joana, para apresentar um bocadinho melhor o trabalho de digitalização que fizemos sobre os filmes, embora a digitalização é apenas a etapa mais recente de um trabalho que já tem várias décadas, a Cinemateca tem 70 anos, que passa pelo trabalho de conservação, de preservação, de restauro e apenas mais recentemente, apenas desde 2016, de digitalização do cinema português. E os arquivistas também se encavalitam nas costas e nos ombros uns dos outros e não seria possível digitalizar estes filmes se eles não tivessem sido preservados e restaurados primeiro e se, antes disso, alguém não estivesse recolhido e conservado e criado cofres climatizados, etc., etc., onde eles, como qualquer outra peça de museu, como qualquer outro artefacto cultural, podem ser os seus suportes, podem ser conservados. O que eu queria pensar convosco um pouco era esta ideia do restauro digital e de fazer aqui umas aproximações, umas tentativas de reflexão, nem sequer é de definição, desta ideia, partindo logo desde o início, recordando aquilo que muitos colegas noutras cinematecas dizem, que no que diz respeito ao digital e ao restauro, mesmo antes do digital, do restauro fotoquímico, que no que diz respeito ao restauro, as cinematecas erraram desde o início na terminologia, porque no que diz respeito ao restauro de obras cinematográficas, não existe apenas um trabalho sobre um original, sobre os suportes originais de os negativos de imagem, os negativos de som, as cópias da época, existe sobretudo quando passamos da conservação, conservação passiva, evitar ou abrandar o ritmo de deterioração desses suportes originais. Quando passamos para o trabalho de preservação e restauro, estamos a falar da duplicação, estamos a falar da criação de novos elementos intermédios, novos negativos, novas cópias. E falar de restauro, quando temos como ponto de partida este trabalho de duplicação, é problemático, e também é problemático saber então que original é esse de que nos tentamos aproximar. Se são os negativos, se são as cópias da época, se é a experiência de ver uma cópia da época projetada em sala, se são as memórias de quem viu cópias da época projetadas em sala. Enfim, há mais perguntas, ou eu tenho mais perguntas do que respostas nesta matéria, e por isso acho que, em certa medida, os restauros, e sobretudo, mais recentemente, os restauros digitais, são aproximações impossíveis a um original que não existe. Claro que, pronto, esta ideia de restauro então do digital, o digital é um pouco algo que acentuou, de forma mais aguda, esta inquietação sobre esta dúvida sobre o trabalho, e esta questão das duplicações que nos afastam já do original. Quando a Cinemateca e outras Cinematecas faziam preservações e restauros de filmes, estavam a utilizar, mas trabalhando ainda em película, para projetar ainda em película, quando isso ainda era possível em muitas salas, além das salas da Cinemateca, e poucas salas agora atualmente podem fazer fora de Lisboa e Porto, quando o faziam, enfim, estávamos a ver outras cópias feitas com máquinas modernas, impressoras modernas, com emulsões fotográficas, a película dos filmes bastante diferente. assim consigo aproximar com as duas mãos. Ah, está ótimo, está ótimo. Obrigado, Daniel. Toda boa, preciosa. E, então, dizia, acho eu, que já no tempo do fotoquímico, dos restauros fotoquímicos, havia este afastamento em relação ao original, porque fazíamos uma proposta de apresentar um filme, mas estávamos a apresentar algo que se aproximava, que já tinha uma certa distância em relação ao que teria sido a experiência de ver um filme no seu formato original, numa cópia da época, numa sala de cinema. Existem também colegas de outras cinematecas e que têm escrito e refletido muito sobre isto. Quem tem feito esse trabalho de maneira mais provocadora é, sem dúvida, o Paulo Tcherqui Usai, que dizia, aliás, que é uma completa perda de tempo e desperdício de dinheiro digitalizar filmes ou fazer restauros, porque o trabalho das cinematecas deveria aproximar-se mais do trabalho dos museus e deveria ser um trabalho feito sobre a conservação, de modo a que os negativos de imagem e de som e também as cópias da época pudessem ser projetadas durante o maior número de anos possível. Pronto, compreendo. A ideia da provocação é ser provocado, e sinto-me provocado pela ideia, tomo nota, mas, de facto, o problema é que, muitas vezes, as cópias da época chegam aos arquivos já num avançado estado de decomposição e de degradação e é possível e é necessário fazer, então, um trabalho de reconstituição e de duplicação para que possamos ter novas cópias, duplicadas, mas novas cópias que se aproximem um pouco mais do que teriam sido essas cópias originais. Por outro lado, para recuperar esta ideia, portanto, há aqui uma aproximação impossível a um original que também não existe, esse original é, se pensarmos na questão da obra única e estabilizada, é realmente algo difícil de conceber no cinema, porque, claro que temos todos a memória do filme que vimos em certas circunstâncias em determinada sala, que tinha determinadas condições de projeção, ouvimos uma cópia fotoquímica que se afastava de outra, etc., etc. Portanto, além de que haviam, e houve, isso é um facto, na história do cinema português, vários filmes que tiveram variantes, versões diferentes, cortes de censura, portanto, tudo isso contribui para pôr em xeque tanto a ideia de uma obra estabilizada que é possível recuperar, como a possibilidade técnica ou tecnológica de regressar, de reproduzir uma cópia digital ou fotoquímica que se aproxime desse original. Não é razão para deixar de tentar e de tentar, falhando muitas vezes, concordo, identifico-me muito com o que diz a professora Filomena Molder, o nosso livro de erros de restauro e de preservações é grande e volumoso e outros o escreverão. Lembro-me, quando convidámos uma vez o diretor da Cinemateca de Bolonha, que tem um dos laboratórios de restauro mais conceituados da Europa, o Imagener e Trovata, e lhe perguntaram, depois nas perguntas e respostas, qual era o restauro melhor que ele tinha feito, ele dizia o mais recente, o mais recente é o melhor que nós fizemos, os primeiros eram friquinhos. E depois dizia que havia vários filmes a que voltaram várias vezes, dava o exemplo, em Bolonha, Catedral de Bolonha, foi restaurada várias vezes, assim será com vários filmes. E é verdade, há vários filmes portugueses que foram restaurados muitas, muitas vezes, filmes mudos, por exemplo, sem dúvida, foram os que foram restaurados mais vezes, por razões técnicas, e mais recentemente com restauros digitais. Mas tenho a certeza que o Jaime é um filme a que também vamos continuar a voltar. Como a professora Filomena Mulder explicou, nós também não estamos contentes com o sépia. Há aqui um problema de escolher o bom sépia, porque existe uma variedade muito grande. Daniel, agora posso mostrar aquela imagem? Há um grande número de cópias de época e de diferentes preservações do filme Jaime, e a questão do sépia é um bom exemplo de como é necessário. A tabela cópia? Essa mesmo. Porque há ali sépias que não são sépias, são cor-de-rosa, porque, obviamente, vêm de cópias que estão degradadas com o tempo. Para não ser demasiado técnico, mas, ao mesmo tempo, isto é relativamente simples de explicar, aqueles planos no início do filme foram filmados em película de preto e branco, que, por sua vez, está colada a película com emulsão de cor para os planos a cor do resto do filme. Ora, as cópias de distribuição eram tiradas, não a primeira parte a preto e branco e depois o resto a cor, mas com emulsão de cor para toda a cópia. E o António Reis, sabemos, existe aquela memória de várias pessoas que o diz, existe a Sponkingan, que é em entrevista com o João César Monteiro, onde ele fala, não só sobre o sépia, mas pela justificação estética e artística dessa escolha. Nós sabemos que a sépia existia, mas sabemos que ele foi criado, mas também sabemos que os laboratórios que produziram estas cópias, quando um laboratório produz uma cópia a partir de um negativo a preto e branco, é muito provável que vá ser criada uma dominante, com uma cor, às vezes, mais azulada, mais esverdeada, etc. O mesmo laboratório pode tirar duas cópias do mesmo negativo, uma de manhã e outra de tarde, e pode não ser exatamente igual, porque quando estamos a falar de revelação cor, estamos a falar da temperatura dos banhos e é algo extremamente difícil de acertar. E depois, além disso, houve realmente aqui um processo, que nós não conhecemos na íntegra, mas que deduzimos qual tenha sido, para que essa tonalidade tenha sido um sépia. Portanto, vamos continuar a conversar sobre este assunto e a regressar ao Jaime. Esta cópia já tem uma tonalidade de sépia, nesses primeiros planos, muito conservadora, uma primeira abordagem muito conservadora. Já vi que não colhe muito bem, mas vamos continuar. Vamos continuar. É a vantagem e a desvantagem do digital, podermos regressar aos trabalhos. Não é mais fácil, nem é mais barato, nem é mais rápido, mas podemos regressar aos trabalhos e, sobretudo, podemos regressar aos trabalhos deixando os originais em película em paz. Vamos trabalhar, lá está. Isto é um restaurante? Acho que não. Estamos aqui a fazer uma aproximação impossível a uma original que não existe, que é essa experiência de ter visto o filme em sala. E era por isso que, quando eu falei, escrevendo um artigo uma vez sobre a propósito da retrospectiva dos filmes de António Reis e Margarida Cordeiro, que se fez no Porto, em 2019, no Porto Pós-Doc, escrevi sobre a história material, notas para uma história material deste cinema de Reis e Cordeiro, porque acho que é importante acrescentar esta camada da história material do cinema para melhor entender quão complexo são todos estes processos de produção, de recepção e de memória das obras. E, enfim, era um artigo, que não vou retomar, mas que tentava, um sugeria que se acrescentasse como método um trabalho sobre o modo de produção. O modo de produção, não apenas, ou não tanto, isto era importante, claro, saber se António Reis trabalhou com uma equipa pequena ou grande, mas saber se utilizou uma câmera de 16 ou de 35 milímetros, este tipo de coisas, saber se aqueles planos sépia eram em negativo cor ou negativo preto e branco, saber, e isso aconteceu muitas vezes, muitas vezes, que problemas houve na tiragem de cópias nos laboratórios, e saber que nos anos 70, 80, 90, o António Reis, que tinha filmado o Jaime em 35 e o, por isso é que isto compensa ter o Paulo Cunha aqui à minha beira, o Rosa da Areia em 35, mas todos os outros em 16, o Tratos Montes e o Ana, tinha a dificuldade e tinha o dilema de, ele defendia que os 16 milímetros eram um formato mais apto para filmar em trados montes, o que é fácil de compreender, a câmera é mais leve, mais portátil, mais móvel, mas, por outro lado, ele chocava com uma coisa que nós agora também chocamos de outra maneira, que é um obstáculo na exibição. A maior parte das salas estava equipada, não para 16, mas para 35 milímetros. A Cinemateca fez grandes trabalhos de preservação e novas cópias e houve aquele ciclo retrospectivo de cópias em película, em faro, no âmbito de um programa rotas, que era um programa de descentralização cultural dos anos 90 e houve essa grande retrospectiva em 99, mas depois, nos 10 anos seguintes, houve alguns pedidos e os filmes circularam em Portugal, sobretudo no estrangeiro. Estava a comentar com o Nuno no intervalo, o Nuno, o Nuno, ai, onde é que está o Nuno? Lisboa, com o Nuno Lisboa, que por cada sessão em Lisboa, por cada sessão em Portugal, havia cinco sessões no estrangeiro, era um rácio, havia sempre a ideia da invisibilidade, era uma invisibilidade portuguesa, os filmes eram bastante conhecidos e vistos no estrangeiro. Mas este momento de redescoberta depois desse ciclo no Algarve não teve tempo de se consolidar porque a seguir apareceu o digital e com a transição para o digital, que o cinema digital é um facto do passado, não é? Que aconteceu em 2012, entre 2012 e 2015, portanto é um facto do passado, não é? É o nosso presente e é um facto do passado, não é o futuro. E aconteceu o mesmo choque entre a dificuldade de poder projetar cópias 16 em salas equipadas para 35, como é que se agora projetam cópias 35 em salas equipadas para o cinema digital. E por isso é que o António Reis, a custo e sempre relativamente frustrado com os resultados, fez uma série de ampliações dos seus filmes dos seus filmes de 16 para 35 milímetros e é por isso que nós, a custo, contrariados, nem sempre contentes com os resultados, fazemos uma série de digitalizações para que os filmes possam circular em cópias digitais, que é a única maneira de serem vistos hoje em dia por mais pessoas. é uma decisão pragmática que passa pela vontade de que os filmes sejam vistos pelo maior número possível de pessoas. Isso não quer dizer que abdiquemos, como disse, daquela tentativa de nos aproximarmos daquilo que teria sido a obra original. Última nota sobre esta questão da obra original e deste trabalho da Cinemateca. A Cinemateca tem um palavrão para descrever a sua atividade museográfica, que é o princípio da consentaneidade tecnológica. Significa isto que procura preservar e mostrar todos os filmes nos seus formatos originais, enquanto for possível, a película em película e agora já existem, obviamente, estamos numa escola de cinema, existem filmes nativos digitais que têm que ser conservados nos seus formatos originais. O DCP é o formato original, não sei se daqui a 20 anos ainda será uma norma reconhecida, mas vamos ter que ter os servidores de DCP que permitem poder mostrar filmes neste formato digital no possível, no futuro, portanto, no presente já temos que nos preocupar com a arqueologia do digital desde já. E então, este princípio da consentaneidade significa que quando digitalizamos não estamos a fazer uma ação de preservação, estamos a digitalizar para o acesso, não acreditamos que o digital seja uma boa forma, nem forma nenhuma, de preservar filmes, os filmes em película preservam-se em película nos seus formatos originais, os seus suportes originais e as suas duplicações fotoquímicas. Digital serve apenas para acesso. O que significa que já acontece com estas cópias digitais e a aplicação prática deste princípio acontece algo semelhante, não sei como fazer esta comparação com aquilo que acontece um pouco nos museus. Se nós queremos ter a experiência museográfica de assistir a uma projeção de uma cópia do Jaime em 35 milímetros, temos que nos deslocar a Lisboa à sala da Cinemateca, assim como temos que nos deslocar a Lisboa ao Museu de Arte Antiga para ver os painéis de São Vicente. se queremos isso não quer dizer que em qualquer outro lado não seja possível a partir de qualquer outro lado não seja possível ver o Jaime acabámos de ver o Jaime ou ver uma representação digital de qualquer obra de pintura etc que existe em qualquer museu. Bom, isto é algo que existe atualmente que decorre deste princípio de concertedade tecnológica que a Cinemateca e outras Cinematecas também aplicam. O que me leva a pensar e é a última ideia é de que afinal de contas o que a aproximação que tentamos fazer quando produzimos uma cópia digital não é apenas a obra original isso é impossível é um disparate isto é uma cópia digital são fecheiros não é película mas o que estamos a fazer é uma aproximação à experiência que corresponde à maneira à experiência de ter visto aquela obra ao tempo da sua estreia por exemplo e é um pouco a salvaguarda a preservação ou restauro dessa experiência para a qual estas cópias digitais contribuem finalmente afinal ainda havia mais outra ideia houve um autor que escreveu sobre muito sobre reis não me vou lembrar do nome nem conseguir lê-lo que dizia que isto é ainda antes do digital dizia que uma coisa que a professora Filomena Moldoroso disse algumas vezes antes do digital este autor já dizia que era fantástico se pudéssemos ter um acesso mais imediato aos filmes porque há aqui um paradoxo os filmes de reis e cordeiro sofrem de uma invisibilidade forçada por causa das condições de exibição na altura 16 e etc mas são filmes que apelam a várias projeções a vários visionamentos porque há muitas coisas para descobrir para ver para ouvir e há novas coisas que são descobertas em cada em cada em cada em cada visionamento enfim eu creio que as cópias digitais podem podem facilitar essa apropriação mais pessoal esse tipo de de visionamento e de cinefilia mais fetichista do objeto também que o digital permite e que estes filmes pedem também obrigado obrigado Aplausos